Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu no ninguém. Você pode até dizer que eu tô com fona ou então que eu tô inventando. Mas é você que é o mau passado e que não vem, é você que é o mau passado e que não vem, que o novo sempre vem. Novo! Respeita o gentil. Uma salva de palmas pra Jesus. Ei, o médico liberou o Buda pra beber. Ei, ei, o médico liberou o Buda pra beber. Ei, ei, o médico liberou o Buda pra beber. Ei, ei. Valeu, pedido! Sonho, vamos falar de sonho. O meu sonho, o meu sonho é acordar vivo amanhã. O meu sonho é acordar vivo amanhã. Aí já é. Religião. Toda religião é pela usão da fé. A fé não leva a religião. Mas a religião leva a fé. Se liga bem. Eles são três coisas totalmente diferentes. Então, meu Deus, é pelo poder da fé. Pelo poder da fé. Pelo poder da fé. Pelo poder da fé E pelo meu Deus Pelo poder da fé Pelo poder da fé Pelo poder da fé Dizendo os que eu chamei Sabe quem faltou Dizendo os que eu chamei Sabe quem faltou Dizendo os que eu chamei Sabe quem faltou E pelo poder da fé Simplicidade 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 É o nome da empresa A chama de poupa De Jesus com o sêmeno